Se por acaso alguém perguntar por mim Diga que budei de interesse Tô morando na rua da felicidade Faz esquina correr e começo Já morei em rua errada Enfrentei muito tropeço Mas encontrei uma estrada Que me trouxe um novo apreço Hoje vivo mais feliz e desse mal Já não padeço Meu endereço é felicidade Esquina correr e começo Se por acaso alguém perguntar por mim Diga que budei de interesse Tô morando na rua da felicidade Faz esquina correr e começo Mas eu superei a fase Já faz tempo até me esqueço Foram meses de fortuna Desse mal quase faleço Minha vida é só demora Viver mal Eu não mereço Meu endereço é felicidade Esquina correr e começo Se por acaso Se por acaso alguém perguntar por mim Diga que budei de interesse Tô morando na rua da felicidade Que faz esquina correr e começo Que faz esquina correr e começo Já morei em rua errada Enfrentei muito tropeço Mas encontrei uma estrada Que me trouxe um novo apreço Hoje vivo mais feliz e desse mal Já não padeço Meu endereço é felicidade Esquina correr e começo Se por acaso Se por acaso alguém perguntar por mim Diga que budei de interesse Tô morando na rua da felicidade Que faz esquina correr e começo Tô morando na rua da felicidade Que faz esquina correr e começo Tô morando! Tô morando na rua da felicidade Que faz esquina correr e começo